Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Que santidade de vida, e homens, que mulheres nós devemos ser. Hoje, dia 2 de abril, a igreja celebra a memória de São Francisco de Paula. Na verdade, a memória desse santo quase sempre cai na Semana Santa. O calendário da Semana Santa, o calendário litúrgico da Semana Santa é móvel, mas quase sempre ali no início de abril, ou por perto, está no início ou no final da Semana Santa. Então, as paróquias a ele dedicada, as comunidades, sempre celebram depois. São Francisco de Paula foi um homem que amava a solidão. Por isso, viveu praticamente toda a sua vida em penitência e oração. Teve muitos seguidores e fundou uma congregação de vida eremítica, de nome Ordem dos Mínimos, aprovada pela Santa Sé em 1506. Francisco nasceu em Paula, na Itália. Em 1416, quando era criança, sofreu uma grave doença nos olhos. Por isso, seus pais pediram a intercessão de São Francisco de Assis. E fizeram uma promessa de que seu filho passaria um ano inteiro em um dos conventos de sua ordem se ficasse curado. O menino ficou curado imediatamente e, desde então, começou a mostrar sinais de uma extraordinária santidade. Aos 13 anos de idade, ingressou em um convento franciscano para cumprir a promessa de seus pais. Nesse lugar, cresceram seu amor pela oração e pela mortificação, sua profunda humildade e sua pronta consciência. Aos 14 anos, peregrinou a Assis, onde recebeu a inspiração de se tornar eremita. Ao regressar a Paula, decidiu iniciar sua vida de retiro em uma caverna à beira do mar. E logo, seriam muitas as pessoas que se uniriam a ele. Desde então, o Espírito Santo lhe concedeu o dom da profecia, de fazer milagres e curas. Em 1474, o Papa Sisto IV lhe deu permissão para escrever uma regra para sua comunidade e assumir o título de Eremitas de São Francisco. Esta regra foi formalmente aprovada pelo Papa Alexandre VI, o qual, posteriormente, lhe mudou o nome para o de Minimos, os mais humildes de todos os religiosos. A regra definitiva foi aprovada em 1506 pelo Papa Júlio II, que também aprovou uma regra para as monjas da ordem. Por muitos anos, este santo percorreu cidades e povoados, levando o Evangelho. Em 1482, o Papa Sisto IV decidiu enviar Francisco como legado ante o rei da França, Luís XI, a quem conseguiu converter pouco antes de sua morte. Ele ficou tão agradecido que nomeou Francisco de Paula como diretor espiritual de seu filho, o futuro Carlos VIII, rei da França. São Francisco de Paula faleceu em 2 de abril de 1507. Doze anos depois de sua morte, foi proclamado santo pelo sumo pontífice Leão X. Em 1519, sua festa é celebrada na Igreja Universal em 2 de abril. Então são muitas histórias de milagres e prodígios através da vida e da santidade de São Francisco de Paula. Se você tiver curiosidade e quiser pesquisar a vida, os milagres, os prodígios de São Francisco de Paula, por aquilo que ele era, peçamos a intercessão dele nesse momento que estamos vivendo. Que ele nos traga cura, que ele nos traga paz, que ele nos traga conforto, conversão. Ó glorioso São Francisco de Paula, que tanto vos aprofundastes na humildade, único alicerce de todas as virtudes, alcançando através dela um grande prodígio junto a Deus, a tal ponto de jamais leitardes ter de pedido graça alguma que prontamente não vos fosse concedida. Aqui venho aos vossos pés para suplicar-vos, extingais do meu coração todo afeto de soberba e vaidade, e em seu lugar floresçam os preciosos frutos da humildade, para que possas ser verdadeiro devoto e imitador vosso e merecer o grande patrocínio e de vossa eficaz intercessão vos pedimos. Espero e rogo, me alcanceis de Deus a graça de que tanto necessito, não sendo contra a vontade do Altíssimo, por intercessão de tão grande santo. Desça sobre nós, sobre as suas necessidades mais urgentes hoje. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Francisco de Paula, rogai por nós.